Bom dia senhores, hoje é quinta-feira 15 de dezembro de 2022, agora são 5 horas e 25 minutos Vai querer me dar mais uma entradinha, será a segunda entrada do dia, já já mostro a primeira aí pra vocês Ela tá chegando, tem que subir um pouquinho mais, tem toda uma resistência um pouquinho mais acima Então talvez a gente tenha que esperar um pouquinho pra fazer essa entrada, não vai ser nessa vela, não sei Não, não foi, eu vou aguardar mais um pouco, vou aguardar a próxima, não sei se vai ou se não vai, mas tô fora Então a primeira entrada da manhã foi aqui às 5 horas e 5 minutos, hoje 15 de dezembro, aqui 14 de dezembro Então aqui foi a primeira entrada, foi 1,70 positivo, foi a primeira entrada do dia Eu tava com 100, fiquei com 101, uns quebradinhos né E aí parece que não foi aqui ó, não deu, não realizou Esse aqui, esse aqui não tá muito bom pra gente fazer não Mas, vou tentar em todas aí, quero fazer os 50 aí até amanhã Como vocês sabem, já fiz 3 retiradas esse mês né, de dezembro, 3 de 150, foram 450 reais livres na minha conta tá Desde o dia 1º até o dia 15 né, quero ver se hoje eu ainda faço mais 150, aí seriam 600 reais na conta Deixa eu dar uma olhada aqui nesse gráfico pra ver como é que tá, querendo dar alguma coisa Mas é, tem uns pequenos degraus aí, mas não tá muito bonitinho pra gente fazer Não tá feio não Mas reparem que difícil ele dar 4 verdes de uma vez Eu não tô contando com isso não, tá A estratégia aqui não é contar cor, não existe Tem que ser consistente aqui, ganhar sempre Eu tenho ganhado aqui todos os dias, como vocês podem ver Ah, mas aqui aparecem algumas coisas negativas Não, não aparece, porque eu compenso, olha aqui, perdi 8 Perdi 10, ganhei 12, tá Perdi 2, ganhei 3 E assim vai Olha, não sei qual dos 2 vai ser possível fazer alguma coisa, tá Eu preferiria esse aqui Que é o Euro SD, né, que eu não gosto Pelo gráfico Mas não deu nenhuma chance Então, eu vou pausar aqui pra não ficar longo o vídeo E volto assim que tiver feito alguma coisa Mostrando uma coisa aqui pra vocês Olha, eu quase me confundi pelo horário, olha só 5h35, 5h45 Aqui não é pra fazer nada Eu tava esperando aqui que seria uma boa compra Mas pelo horário, olha, não tem o horário certo, tá O horário certo tá aqui, ó 5h35, tá Então, isso aqui tá errado Não posso operar Isso aqui vai abrir Não, aqui não tá falando nada Então, eu tenho que aguardar ou trocar Né Ou trocar Euro JPY, USD JPY Espera aí Já vejo lá O que é que pode ir? Vamos ver Audio SD, acho que eu não tenho, né Audio SD, deixa eu ver Acho que eu não tenho Audio SD Não, vamos trocar então Esse GBP, JPY Pelo Audio SD Audio SD, GBP, JPY Vou fechar esse aqui, pronto Tudo 5h36 Tudo com 2 Tudo perfeitinho, tá Olha aqui, perdi a entrada Foi só falar Não, ainda dá tempo, tá Vou fazer aqui mesmo Fazer aí mesmo Opa Pegou ali em cima, beleza Ótimo Vou passar a minha linha ali Pegou no lugarzinho bom Vamos ver se vai dar certo, né Entrei fora do tempo Trouxei pra que dê tudo certo Vamos preparar aqui Fica de olho no reloginho lá Tem alguma resistência aí Só lá em cima agora, né Passando essa aí Que é a da média 5, 4, 3, 2, 1 Deu Positivo Mais 1,70 Foi pra 103,66, tá Vamos ver se tem mais alguma aqui Que possa me dar uma chance Não Foi lá mesmo Entrei atrasado Assim mesmo Deu certo Então, agora Dando mais um pouquinho Ah, então Continuando Eu troquei o papel Então, né Eu coloquei o Audio SD Agora Aqui, ó Aqui ele Tá no lugar do Não sei o que aí Que tava com o horário errado Tava com o horário Só que é errado Não tá com o horário disponível Pra eu trabalhar da forma que eu quero Somente isso Então não importa o par de papel Que eu esteja trabalhando Não importa Porque o que importa É a disposição do preço no gráfico Só isso Tá Aí eu sigo meus Meus indicadores E faço minhas operações É muito simples É muito simples Vou pausar um pouquinho E já volto Vamos lá, pessoal Vamos dar uma olhadinha aqui A possível compra O suportezinho intermediário É aqui, ó Só isso Depois Só a média E aqui embaixo Uma compra que deu Foi aqui Que não seria uma compra, né Mas voltou já Já voltou Já desistiu Né A gente vai acompanhando Aí um pouquinho Porque às vezes Não dá tempo De apertar o botão aqui De voltar a gravação De pausar E etc Né Então vou pausar novamente Não tem o que fazer Pessoal Vamos lá, então Acabou de entrar aqui Na faixa de compra Se bem que não tem muita Muito local Pra se apoiar Não sei aqui embaixo Nessa região, tá Mas eu vou fazer Mercado Tá meio paradinho Agora tá andando um pouco, né Só porque eu falei Perdeu aí Eu tô vendo que não tem Muita sequência A não ser pra cima, né Pra baixo Ele não quer cair muito Posso arriscar Posso Vamos ver se não volta Até o momento De fazer a compra Fiz a compra Vamos ver agora Eu acho que ainda Vem mais pra baixo Mas sempre acho Sem que achar nada Tá Fazer o que A estratégia manda Vamos ver se vai Por enquanto Tá caminhando bem Eu tô pensando em Aumentar o capital Ali Fazer uma coisa Mais rentável, né Porque Se tivesse com 20 mil Em vez de 2 Taria ganhando mil Vai dar aí Entre No mês Tranquilamente Entre 30 e 50% Do seu capital Aplicado Parece pirâmide Isso, né Não sei Vocês estão vendo aí Já deu Não vou utilizar Aqui Nem percebi Que é a briga Mais uns 70 Seria 1.053 E 60 Com 20 De capital inicial Lá Né Eu tirei 6 Vou tirar Espero Até amanhã Um Total de 600 reais Até o fim do mês, né Na verdade Seriam 6 mil reais Ali É ótimo, né Aqui sumiu A média A gente vai Diminuir aqui Pronto Apareceu lá de novo Então mais uma compra Certeira Três hoje, né Dia 15 Começou aqui 5 e 5 da manhã São 5 e 55 Olha lá Reloginho Que não me deixa mentir Tá E Três entradas Certeiras Aqui Guardando a próxima Agora Olha pessoal Atenção, né Fui passar os olhos Aqui Corri os olhos Por aqui Quando chegou aqui Eu vi que estava errado Seis Não é seis É dois Tá Então se eu não tomasse cuidado Eu já começava Na segunda mão Aqui Tudo bem Às vezes dá certo Mas é perigoso Então tem que tomar cuidado Para não começar mais do que dois Porque eu tenho dois mil lá Tá Então aguardando um pouquinho Nada para fazer por enquanto Estava olhando uma coisa Ele estava perdendo aqui Essa entrada Eu estava olhando outra Um outro papel aqui Estava olhando esse Mas esse aqui já chegou E eu não vi Vamos ver o que vai dar Ele tem o suporte Aonde? Aqui, né Um pouco mais abaixo Mas Está paradinho ali Espera um pouquinho só Ah, está certo Está certo Qual era o papel Que não dava para trabalhar Agora não vai dar para ver Não vai dar para ver Fazer essa entradinha aí 5, 4, 3, 2, 1 Isso que começou a subir Uma linha aqui? Não Deixa eu ver Com uma linha Vamos lá Pronto Tirei Vamos lá Acompanhando aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se tem mais alguma coisa Não Era esse aqui mesmo, né Vai substituindo Está certo Vai ser duro, hein Vai ser aquela entradinha Doída, hein Doída É, não fiz outra entrada Ah, não Abri aqui Ainda bem Agora Está Perfeito Vai ser aquela entrada doída A gente vai correr atrás Vai cair Vai correr atrás Vai cair Opa Que beleza Está dando uma chance De ganho ali Que bom Acho que vai Acho que vai ser mais uma direta Aí Olha lá 3, 2, 1 Foi Quase não deu, né Mas foi Fechar aqui Euro GBP Que eu não vou utilizar agora Vou voltar para essa aqui Mais 1,72 no bolso Foi para 107, ok Então, tá bom Foi boa Foi Complicadinha Mas foi boa Aqui, ó Está querendo dar uma venda Então, vamos analisar isso aqui Se subir um pouquinho mais É Tem degraus aí Muito leves Tênues Mas tem Mas não foi Onde mais Aqui novamente Não Aqui não Já fiz Foi muito próximo Ali já Muito próximo Que bem que tem um suportezinho aqui Vamos tentar de novo Eu não gosto não Mas vou tentar Deu Deu Bati o dedo aqui Um negócio que me segurou o dedo A hora que eu fui virar o mouse Para clicar Vamos ver Arriscar, né Vamos arriscar Sofrido, hein Não, não está mais Está passando aqui Está passando já, hein Vamos pegar mais lá na média Será Que eu fiz um mau negócio Isso Comprei de novo Lá eu perdi Comprei aqui Aqui eu perdi dois Perdendo seis aí Por enquanto Tá bom isso aí não Vou garantir aqui Mais um pouquinho Vamos lá Segura por aí Cinco Quatro Três Dois Um E foi Mais um gain Cento e dez Está chegando Aí Então o que aconteceu aí Eu perdi dois E ganhei cinco Então ganhei três Dezesseis Vamos voltar para a cara Se tem alguma coisa No jeito Aqui já foi Aqui também Aqui Só que se não vier Subir mais um pouco Eu faço Mas não Já não deu Já deu uma rata aqui Tem que entrar duas Três Olha como está difícil Eu vou parar um pouquinho Vou tomar meu café da manhã São seis e vinte agora Vocês viram que eu comecei aqui Às cinco horas da manhã Hoje Aqui Aqui não me deixa mentir Cadê Cinco e cinco 14 de dezembro Aqui embaixo Na ponta do dedo Ali Do mouse 15 de dezembro Cinco horas e cinco minutos Mas eu já estava aqui antes Até ligar computador Abrir Plataforma E etc Então desde as cinco da manhã São seis e vinte e um Agora Se não tiver nada para fazer aqui Eu vou tomar o meu café da manhã E volto em seguida Tá bom? É isso aí Bom Retornando aqui Tá me dando uma oportunidade Aqui ó Tá? Vamos ver se vai se manter aí Se vem para baixo Para poder fazer né? Aqui Onde mais? Aqui não foi Aqui já foi Aqui talvez venha uma oportunidade O resto não tem Então é só aqui mesmo Que eu posso ter esperança De fazer alguma coisa Nos próximos segundos Tá? É Mas está difícil Já foi Teria feito aqui né? Se fosse o caso Não vai dar não Não vai dar não Porque perdendo aqui Ele vem aqui para baixo Provavelmente Claro que A gente analisa Algumas coisinhas a mais Aí para poder entrar Eu não estou vendo nos últimos tempos aí Uma espichada muito grande Já foi Já deu Já seria um gain aqui pertinho Apertadinho também Mas seria O resto não tem Neste momento Nenhuma oportunidade Então perdi Uma ou duas aí Enquanto fui tomar meu café Mas está tudo certo Vamos aguardar a próxima Esperar um pouquinho Ah e outra coisa Eu queria mostrar para vocês Olha essa venda aqui Que eu perdi Olha que beleza Aqui ó Aqui Podia vender aqui Aqui Eu podia vender aqui No fechamento da verde Ali Mas vamos falar Perdi na mínima da verde Aqui olha só Quanto chegou a dar Quase 400 euro Isso aqui é pontos Ali embaixo Gross P e L Está vendo ali É que eu não tenho como mostrar Né Mas nessa tabelinha Aí vocês estão vendo O preço O período O pips A mudança E O trade foi com um lote Com um euro Que eu fiz Tá Um lote Né E o gross Ali embaixo O que eu ganharia Bruto Né 390 não Eu teria uns descontozinhos Aí né E aqui ó É um euro Aqui ó E quanto precisa Para trabalhar isso aí Comissão exigida 450 200 euro Para comprar 200 euro Para vender Tá Margem disponível 23 890 Então poderia fazer Tranquilamente Tá É isso aí E já foi Né Então se vendesse aqui Provavelmente teria saído Aqui ó Tá Não vou falar que saí De lá embaixo Todo mundo falar Vem compre Vendi aqui no topo Olha quanto deu Essa queda Né Claro que não deu isso aí Porque o cara não ia vender aqui Não ia vender aqui Nem recomprar aqui embaixo Né Eu teria vendido aqui Mais ou menos aqui Teria recomprado aqui Quando superou aqui Essa máxima Pronto Essa é Essa máxima De savar vermelha 300 euro Pronto Acabou Tá Não dá pra Pra falar Ah eu Vendi aqui E comprei aqui Isso é impossível Cara Isso é mentira Tá bom Mas eu perdi a venda Tá Mesmo se eu tivesse feito Nessa mínima da vela vermelha Aqui ó Teria sido muito bom Essa ideia com 260 270 euro Muito bom Tá Mas enfim Vamos ver aqui Tem alguma coisa Tem aqui ó Agora Agora Tá Mas Acho que dá pra fazer sim Tá Aqui ele foi ó Voltou Subiu aqui 4, 5, 6 velas Aqui subiu 1, 2, 3, 4, 5 É arriscado Muito arriscado Tá Porque Eu acho que ainda pode ir mais um pouco Tá Mas eu vou fazer Vamos lá Fiz Não sei pra que dê certo Tá Eu acho que é muito arriscado Talvez eu não corra atrás Aí vai depender do meu humor aqui No decorrer do trade Tá Eu fiz porque tava na média Tá Bateu cabeça aqui um pouquinho Onde já bateu o pé algumas vezes Mas poderia superar e ir mais pra cima Tá Eu espero que não Espero que venha pra baixo direto Por enquanto é o que tá acontecendo Tá Aproveitar um pouquinho as oportunidades Mesmo que não sejam tão boas Né Porque Olha lá Tem que corrigir aqui Né Porque as vezes a gente fica olhando E o tempo passa aqui E a gente não tem entrada Cada segundo aqui Né Eu nem conferi o relógio Tá Quando eu entrei Tá certo Olha Olha que perigo Como é que eu vou fazer isso Vou ter que fazer de novo Tem que entrar de novo Deu gain Despertadinho ali Mas deu Beleza Estratégia provando Que é boa mesmo Já estamos com 111,96 Comecei com 100 Ganhei 11 Aqui estão as entradas Hoje desde as 5 e 5 da manhã Essa aqui é a primeira Ganhei tudo bem Tudo bem Mesmo aqui quando deu vermelhinho Recuperei na outra Então é tudo no positivo Quando aparece vermelho aqui Não significa que eu perdi Eu ganhei Tá Então é isso aí Aqui eu perdi Perdi 8 E não corri mais atrás Não sei porquê Ah acho que Não sei se trava o computador Caiu a internet Eu não lembro Tem acontecido muito isso Mas quando dá pra correr atrás A gente sempre ganha Claro vai chegar o dia Vai chegar o dia Que eu vou perder Eu sei disso Né Não é só Só gain Tá Então você tem que estar preparado pra isso Então você tem que ganhar, 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 ganhar Quando perder Tá tranquilo Saber quando parar Quantas vezes eu desisti aqui no meio Né Não sei que dia aí Não vai dar pra mostrar agora Que eu não lembro onde foi Mas que eu Que eu desisti mesmo Desisti Não lembro onde foi Tá Não tem desistência nenhuma aí Nesse período todo Mas enfim Eu sei que eu já desisti Já gravei aí Já mostrei pra vocês Não vou correr atrás Parei Entrei com dois Entrei com seis Não gostei Parei E tem que ser assim mesmo Tá Por quê? Porque eu olhei o gráfico E Não gostei pra onde tava indo E resolvi parar Simplesmente por isso Né Teve Uma entrada Inclusive aí Que Ia dar umas oito reentradas Tá Ou seja Oito reentradas Tá quase no meu limite Já E depois deu ganho Ok Ia ganhar uma bolada Também Bom Vou deixar de papo Mole aqui Vamos ver o que tá me apresentando Aqui Não Não deu Aqui de novo Tô fora Já fiz Ainda mais sendo Euro SD Ó Foi esse ganho aqui Né Agora tá querendo dar a venda De novo Mas Eu não vou fazer de novo Nessa instância Eu acho que pode passar Tá Não quero nem olhar Porque eu não vou fazer Às vezes é bobagem Você ficar olhando Né Mas Curiosidade mata É isso Então vamos lá pessoal 6h54 Quinta-feira 15 de dezembro 2022 Já falei Se eu conseguir fazer 150 Hoje Beleza Eu já retiro Mais 150 Então essa semana Eu terei retirado 450 Só aqui Tá E mais 150 Semana passada Então já bate Os 600 Tá E se eu conseguir Até a semana que vem Mais 150 Já vai pra 750 Em cima de 2 mil O que me dá um lucro Né Vamos lembrar aqui 750 Dividido por 20 Né Pra não ter que complicar Pra fazer vezes 100 Depois Então eu tiro os dois zeros Do 100 Aqui ó É 2 mil Né Eu tiro os dois zeros Do 100 Faço só assim Já não preciso multiplicar 37,5% De lucro Sobre o capital aplicado O que que eu falei Entre 30 e 40% É isso aí Se eu trabalhar o dia inteiro Faço muito mais do que isso Tá É que as vezes eu pego Que nem hoje Peguei cedinho Peguei às 5 da manhã Né Normalmente eu pego às 7 Tá Vou até meio dia 11 horas Meio dia Uma hora no máximo Opa Olha aqui Vamos ver o que que tá acontecendo Não foi E fico ali Então das 7 Até 11 e meio dia Né E aí Eu paro Se ficar o dia inteiro Eu vou ganhar mais Tá Mas é cansativo Confesso que é cansativo Né Eu vou me aplicar Um pouquinho mais aqui Talvez Porque minhas ações lá O mercado tá meio complicado Tudo caiu muito Eu nem fiz lançamento De opções esse mês Tá Na verdade Eu saí de metade Da minha posição Vamos ver o que vai acontecer Pé no freio Pé no freio Agora eu vou fazer só Day trade lá também Talvez um outro swingzinho Mas Vamos ver Nada a fazer aqui Ó De novo Não foi também Não tá indo ainda Toda uma região Aqui ó Lateralizou Né Bem lateral Aqui Isso aqui é um gráfico De um minuto Tá pessoal Bom Pera um pouquinho Aí Olha Eu costumo apagar As linhas Eu tô vendo aqui Que eu tô com uma linha azul Aqui Eu costumo apagar Agora Pra não ficar poluindo Né Mas Por outro lado Se eu deixar Eu sei onde foi Minha última entrada Eu minimizo aqui Eu sei que deve ter sido Por aqui uma compra Tá Que foi Positiva Né Se foi com reentrada Foi aqui a compra Depois de uma reentrada Aqui Mas possivelmente Foi só uma compra Né E foi ali Não foi aqui Porque aqui Tá pra cima Aqui Então Eu não teria Feito Teria sido Essa compra Tá E perdi Uma outra aqui Certo Engraçado Engraçado não É curioso Que dá pra ver Onde foi A última entrada Aqui também Foi uma venda Aqui E depois caiu Foi gain Na primeira E depois Podia ter dado Outra E mais outra Mas eu não vou fazer Eu gosto Quando o preço anda Depois volta Tá Então vou fazer assim Vou limpar aqui Essas Vou limpar aqui Também Não tem mais linha Nenhuma Os outros Eu não sei Se tem Mas depois A gente descobre Agora pelo jeito Não tem Então vou pausar Aqui um pouquinho Antes vou dar uma olhadinha Aqui olha Tá querendo retornar Eu sei que No gráfico De No diário Tá subindo Né No de 4 horas Tá subindo ainda Mas já deu um sinal De topo Aqui no 4 horas Topinho Né Topinho Como foi aqui Topinho Né Aqui também Mais pouquinho Quer dizer Vai cair um pouquinho Pode voltar a subir Tá Estão quase se beijando Mas eu vou deixar No diário aqui E vou me basear Aqui pra trabalhar Por isso que eu não fiz Aqui também Eu quero só fazer Compra Porque No diário Tá pra cima Tá em tendência De alta De compra Tá na compra Ainda Tivesse comprado Aqui pelo diário Teria comprado Mais ou menos Aqui Agora Nesse momento Ganhando 7.200 euros Tudo bem A compra teria sido Aqui no dia 3 do 11 Tá Começo do mês Mas ok Estamos no dia 15 7.000 euros Tá bom demais Né Bom Vamos esperar Que dê Olha a queda Grande aqui Olha que beleza Né Vamos esperar Que dê alguma Coisinha aí Já já Pra gente Já volto Olha pessoal Aqui Querendo me dar Mas tá meio Liso Isso aqui Né Tem uma velinha De definição Aqui Vamos abrir Vamos ver Tem uma resistência Aqui Né Não Já não foi Tem outra Aqui Eu acho Que tá bom Pra fazer Eu acho Que tá bom Sim Eu acho Que não tem Problema Olha uma outra Linha Lá Vamos apagar Vamos apagar Pronto Deixar sem nada Então provavelmente Eu fiz alguma coisa Lá atrás Né Não foi Não foi Paciência Tentou Alguma outra Opção Nenhuma Então portanto Vamos guardar Mais um pouquinho Mostrar aqui Pra vocês Pode estar Sinalizando aqui Um fundinho Né Um fundinho Tá Então pode Voltar a querer subir Sim Tá Como Aqui Mais ou menos Aqui Mais ou menos Um topinho Nada Nada significativo Não Muito significativo Tá Mas aqui Pode estar Sinalizando Que Opa Cansei de cair Não sei Se vai acontecer Isso ou não Tá Alguns Alguns Trades Consideram Quando a linha verde Que é a mais rápida Que cruza A linha Média Aqui Tá É um sinal Tá É um sinal Pra compra Ou pra venda No caso Aqui Quando cruzou Aqui pra baixo Olha lá Cruzou pra baixo Aqui Olha lá em cima Ele tava aqui Tivesse feito Essa venda Pô Né É aqui 354 Eu Agora Agora Tá querendo cruzar Aqui De novo Tá Então Pode ser Um significado Bom Vamos aguardar Um pouquinho Vamos ver Tá Eu volto já Tudo bem Pessoal Resolvi arriscar Aqui Pegar Um euro Aqui Nessa virada Entrei Comprado Meu stop Tá abaixo Dessa velinha Vermelha Stop curto Deveria Tá Aqui embaixo Tá Eu perco Nessa operação 70 euro Mais ou menos E ganho 130 Se chegar lá Né Se chegar lá Porque agora O alvo Como vocês podem ver Tá aqui pra baixo Né Tá um alvo De queda Tá Olha Tá bem baixo Aqui Tá Mas eu espero Esse repique Aí Aí se for o caso Depois eu vendo Numa Numa Deixa eu puxar Isso aqui pra cima Pra gente poder ver O alvo Que tá me dizendo Aqui ó Eu posso até vender Agora Tá Tá me dando Um lucrinho Posso zerar Agora Né Já estaria bom Ganhando mais 14 15 Euro Aí né Eu poderia zerar Porque eu tô achando Que vem pra baixo Tá Zerei Zerei Ganhei Vamos ver aqui Quanto eu ganhei 13 E 59 Mais um pouquinho Tudo bem É porque foi uma experiência Tá Agora eu quero ver Pra onde vai Tá Mas tem que fazer Essa experiência Né Vamos ver Se vai vir pra baixo Se vai vir Buscar esse alvo Aqui embaixo Né Se bem que ó Tá querendo mudar O alvo Ah o stop Lá em cima Olha lá O stop NDA Tá Consegue ver Uma linha azul Lá em cima Eu não posso mexer O mouse Bem lá em cima Encostadinho Lá 106650 Se não me engano Tá Então Eu posso Querer fazer Essa venda Agora Tá Com um lote Pequenininho Um lotezinho Pequenininho Né Pra ir buscar Esse alvo Ou seja Eu posso perder Cadê 40.1 Pips 40.2 Depende Aqui Da posição Né Tá vendo Aqui as definições Ó Define Take profit Stop Loss Tá O que é Esse trade central Não sei Informação Que legal Essa matéria É considerada Uma comunicação De marketing Não Não deve ser Não deve ser Não deve ser Conteir Não 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 A verdade É Settings Todos os suportes Resistências Olha só Que interessante Agora Olhem só Que apareceu Mais um Suporte Aqui Ó Tá Muito interessante É Interessante Mesmo Tá Deixa eu ver Aqui Como é Que tá Isso aí Cadê O alvo Aqui O alvo Tá Aqui Em cima Isso que eu quero Eu quero que apareça Aquela Aquele blá 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 Lá Não Tá Mais pra cima Tá Aqui Alvo Pegar aqui Exibir Suportes Resistências Olha só Que interessante Primeiro Suporte Segundo Suporte Terceiro Suporte Né Primeiro Alvo Segundo Alvo Terceiro Alvo Tá Difícil Colocar Tá Então E aqui Como é Que tá Isso aqui Ah Também Tem Olha só Também Tem Olha como Já tá Voltando Que interessante Né Eu vou tentar Fazer uma venda Quando superar Essa mínima Aqui Se é que vai Superar Tá Vamos ficar De olho Vamos ver Aqui Agora Se tem Alguma Coisa Opa 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 Deixa eu Ver Aqui Aonde É Eu prefiro Fazer Tem duas Oportunidades Boas Tá Tá Esta Esta E Esta Né Eu Particularmente Preciso Fazer Aqui Se Vec Vai Dar Quase Chegando Lá Tá Porque Depois Tem Toda Essa Região Aqui Para Bater Cabeça Né E Distanciou Um pouco Da média Tá Voltando Tá E Aqui Já Tá Muito Grudado Na média Não Tá Ruim Também Não Tá Aqui Não Posso Fazer Os Dois Tá Não Posso Fazer Os Dois O que Tá Melhor Aqui Deixa Eu Dar Só Uma Estudadinha Aqui Os Dois Estão Iguais Eu Prefiro Pegar Essa Venda Aqui Se É Que Vai Me Dar Venda Vamos Aguardar Um Pouquinho Alguns Segundinhos É Olha O Perigo Aqui Ó Já Bem Que Eu Percebi Na Hora Né Vamos Ver O Horário Tá Certo Tudo Certo Tá Chegando Uma Região De Resistência Tá Batendo Cabeça Eu Vou Fazer Eu Vou Fazer Agora Se Começar A Voltar Já Faço Ali Mesmo Pronto Tá Bem Colocado Ali Vamos Colocar Aqui A Minha Linha Você Pra Dar Certo Não Dá Fazer Os Dois Né Então Vamos Ver O Que Teria Acontecido Aqui Tá É Daria Até Pra Tentar Entrar Agora Mas Aí Não Dá Pra Acompanhar Fica Difícil Tá Eu Prefiro Esperar Aqui Vai Superar Tudo Ali Será Vamos Ver Vamos Ver Vamos Correr Atrás Né Dar Um Pouquinho Só Vai Fazer Uma Entrada Se Passar Desse Topo Aqui É Complicado Feito Queria Pegar Um Pouquinho Eu Não Consegui Aqui Eu Perdi Dois Aqui Tá Piscando Em Cima Não Gostei Agora Tem Que Parar Por Aí Né Senão A Coisa Pode Ir Longe Tá Assim Dá Pra Visualizar Melhor Ficaria Mais Confortável Se Ele Viesse Mais Pra Baixo Vamos Preparar Aqui 6 Dá 14 Né O Bom Que Depois Que Você Colocou A Primeira Vez Os Valores Ali Eles Vão Ficando Ali Tá Não Sei Que Você Mude Tem Que Ficar Muito Esperto Aqui Agora Porque Tá Zigue Zague And Em Cima Né Fiz E Fiz Errado Fiz Certo Fiz Certo Fiz Errado Tá Porque Eu Ganhei E Agora Eu Tenho Que Correr Atrás Partindo De 14 Isso É Um Problemão Tá Isso É Um Problemão Não Voltar Daí Eu Tô Ferrado Não Era Pra Ter Entrado Tá Agora Complica Ou Eu Desisto Né E Perco Esses 14 Eu Vou Pra 30 E Corro Risco De Me Ferrar Agora Correndo Risco Tá Porque Ele Pode Querer Subir Mais Uma Mais Uma E Estou Dançando Ai 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 Perdeu Resistência Ali Mas Agora Eu Vou Agora Eu Vou Né Será que Eu Vou Devolver Tudo Que Eu Fiz Ali Com Tanto Amor E Carinho Vamos Lá Estou Com 30 Vai Para 60 Deixa Olhar Na Minha Tabelinha Aqui 30 62 Cadê 62 Aqui Não Tá Vamos Colocar Lá 62 Nossa Olha Que Sacanagem Isso É Sacanagem Fiz De novo E 30 Cadê Cadê Aí Ah Perdeu Cara Isso Aqui Vai Embora Isso Aqui Vai Embora Colocar 130 Que Agora Não Não Tem Aqui Ah Tem Que Perder Esse Gás Aí Cara Não É Possível E E E E E E E E E Vamos Fica Aí Fica Aí Fica Aí Não Se Mexa Não Se Mexa Aí Beleza Muito Bom Então Vocês Estão Vendo Que Funciona A Estratégia 53 E 32 Foi Para 124 Aqui Então Perdi 14 Entrei Com 14 44 E Ganhei 53 Então Saí No Positivo Porque Foi Uma Entrada A Mais Errada É Como Se Eu Tivesse Começado A Mão Com 14 Tá Mas Eu Não Quero Começar Com 14 Porque Eu Não Tenho Capital Suficiente Para Começar Com 14 Eu Corri Atrás Porque Eu Vi Que Estava Estressado Por Isso Tá Se Não Teria Isso Tá Bom Voltar Aqui Para 2 Então Entrei Olha Repare Eu Entrei Com 2 6 14 30 Chegou A Entrar Com 62 Acho Que Não Chegou Chegou A Entrar Com 62 Tá E É Isso Aí Vamos Ver Aqui O Que Está Acontecendo Agora Até Esqueci Daqui Do Outro Lado É Está Paradinho Ali Ainda Não Foi Nem Para Cá Nem Para Lá Se Alguém Confiou Nessa Entradinha Aqui Onde Foi Entradinha Foi Aqui Está No 0 0 Tá Fica Nesse Pontinho Amarelinho Ah Tá Isso Aqui Não Estou Usando Não Tá Essa Linha Pontilhada Aqui Tá Ou Até Stop Mas De repente Posso Precisar Né Aqui Do Outro Lado Continua Opa Sai Daí Vamos Eu Vou Ter Que Tirar Isso Aqui Porque Senão Não Dá Para A Gente Trabalhar Né Estão Indo Alvo Ali Em Cima Ainda Do Esse Aqui É O Gráfico Diário O Alvo Está Para Cima Né E Aqui Eu Também Vou Tirar Isso Aqui Cadê O Alvo Está Aqui Embaixo Eu Vou Tirar Também Aqui Senão A Gente Não Pule Muito Gráfico Pronto O Alvo Ainda Está Aqui Embaixo Tá Sai Daí Aqui Eita Salinha Verde Debaixo Como Eu Sei Que Lá Ainda Está Para Cima Tal Vamos Deixar Assim Dá Para Ver Os Dois Lados Não Tem Problema Eu Minimizar Aquele Lá Deixar Só Uma Só Uma Tela Bom Aqui Não Tem Mais Nada Para Fazer Já Fiz Metade Do Que Eu Precisava Para Fazer 150 Praticamente Pode Devolver Ainda Pode E Aqui Não Tem O O Fazer Agora Então Vamos Aguardar Um Pouquinho Respirar Tomar Água Com Açúcar Agora E Voltar Daqui A Pouco Retornando Aqui Está Querendo Me dar Uma Chance De Compra Mas Não Está Muito Boazinha Não O Suporte É Aqui Embaixo Ou Aqui Ou Aqui Primeiro Suporte Mas Não Está Querendo Chegar Vamos Ver Se Essa Vela Cai Mais Um Pouquinho Para Dar Essa Chance Para A Gente Tem Que Cai Não Caiu Já Está Voltando Antes Então Mais Uma Tentativa Frustrada Vamos Esperar Por Outro Lado Eu Não Tinha Visto Aqui Dá Para Fazer Dá Podia Cair Um Pouquinho Mais Para Ficar Mais Tranquilo Poderia Cair Um Pouquinho Mais Parece Que Caiu Né Então Vamos Fazer Essa Compra E A Gente Corre Atrás Como Sempre Tem Uma Linha Vamos Apagar Essa Aqui Vamos Colocar Outra Muito Paradinho Né Muito Paradinho Nossa Minha Cadeira Tá Parece Casa Do Terror Né Minha Cadeira Tá Precisando Um ódio Zinho Né Tá Precisando Uma Cadeira Nova Tem Medo De Mexer O Mouse Aqui Né Eu Não Abri Outra Janela Mesmo Com Medo De Mexer Já Preparado Né Tá Muito Parado Difícil Vira Mas Pode Acontecer Foi Mais Um Ganho Lá Exame Quanto Começou Aqui Né 100 126 Beleza Beleza Vamos Tirar Essa Linha Aqui Já Esquecer Alguma Outra Aqui Tá Querendo Vir De Novo Não Vamos Nem Interromper Aqui Pode Ser Que De Uma Compra Aí Voltou Já Não Tá Me Dando Chance Aqui Tá Vamos Ter Que Esperar Perder Mesmo Essa Essa Região Vai Vir Mais Pra Baixo A Risco Pode Ser Que Eu Tenho Que Vim Até Aqui Buscar Ou Até Média Mas Não Tá Muito Bom Não Nada Que É Perfeito Nada É Perfeito Tá Portanto Eu tô Vendo Pelo Gráfico Sim Posso Fazer Tá Me Dê Chance Voltar Agora Eu Fiz Comprei Espero Que tenha Comprado Né Às vezes Eu Peço O botão Errado Tá Lá Acho Que Não Vai Se Manter Aí Não Vai Ser O Sofrimento Zinho Da Linha Miserável Ah Vai Ser Aquele Sufoco Hein Vai Ser No Sufoco Ah Eu fiz Droga Fiz Não fiz certo Perdi Mas me precipitei No botão Ficou a linha No mesmo lugar Não preciso nem mexer Me precipitei No botão Dedo Tarisco O Dedo Tarisco Paciência Paciência Que beleza Hein Que beleza Hein Será que Não me Precipitei Tanto Não Foi Bem Na mesma Região Vamos lá Alguns Segundinhos Aí Contagem Regressiva 4 3 2 1 E foi Mais um Olha lá Então Vocês podem ver Aqui Perdi 2 Ganhei 3 16 Certo Sem problema Está subindo Lá Está chegando No 150 Que eu quero Vamos ver Se tem mais Alguma coisa Cadê a média Aqui Que eu não estou Enxergando Aqui embaixo Hein Aqui não dá Aqui não dá Aqui não está bom Aqui também Aqui dá Se voltar E aqui Aqui não dá Né gente Aqui está complicado Tá no suporte Se perder suporte Cara Aqui não vou fazer Não Média muito Flat Aqui é Completamente Não dá Aqui também Não dá Aqui também Não dá Só tenho Duas opções Ou aqui Ou aqui Tá bom Aguardando Mais um pouquinho E fazendo mais Uma ou duas Entradas Eu paro E acabou o dia São 50 minutos De gravação Já No máximo Uma hora Eu quero isso aqui Tá bom Foi só falar Está me dando Uma oportunidade Aqui Que pode subir Mais Ah não Aqui olha O horário O horário Está errado Então aqui Já vou colocar Tudo Zero Não quero Trabalhar Aqui Está certo Audio SD Então já era Agora teria que Substituir Por outro Euro Euro JPY Euro GBP GBP JPY Eu tenho Acho que não Vamos substituir O Audi SD Aqui tá Substituir Para GBP JPY Tá bom Está aqui Embaixo Está bonitinho Está bonitinho Certo O horário Todos certos Agora Tudo Dois Aqui Opa Vamos verificar Para não fazer Caca Muito bem Substituir Um que não tinha Mais o horário Que eu queria Por outro Simplesmente Tá Tem que ser feito Isso Aqui a média Tá no meio Então aguardando Um pouquinho Bom Retornando Aqui Estou vendo que Eu tenho duas Oportunidades Esse aqui Já chegou Eu vou abrir Aqui Chegou Mas não tem Lá um suporte Muito definido Talvez Quase aqui No meio Da média Mas eu vou fazer Olha só Olha o valor Aqui Que perigo E eu olhei Agora há pouco Estava tudo certo Essa compra Vamos lá Já tem uma linha Em algum lugar Aí Vamos tirar Vamos colocar Uma nova Eu fiz Esse aqui E esse aqui Era o outro Que eu queria Também Tinha uma definição Melhor Eu acho Dá até pra fazer Mas aí eu perco O acompanhamento Aqui Então eu não vou Sair daqui Tá Espero que isso aqui Suba Se eu achar Que não está bom Se eu achar que não está bom Já estou preparado Aí Faltam oito segundos Mas está muito próximo Infelizmente Não sei se vai dar Entrou no negativo Deu positivo Não cliquei Não cliquei Dessa vez Não me pegou Tá Então ganhei mais um Em 72 Vamos pra 131 Beleza Vamos ver Se esse aqui Teria dado Também Ou se ainda Está na chance Quase que dava Pra fazer de novo Perdeu 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 Acho que ele vem Até aqui Talvez Eu acho O que eu acho Não importa O importante É a gente fazer O que dá O que dá A chance Se der pra pegar Os dois Melhor Cai aqui Eu pego você Aí Aí Fique por aí Fique por aí Fique por aí Eu prefiro você aí Tá Dessa mais Um pouquinho Melhor Consegui descer Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Isso Comprei Acho que eu comprei Comprei E vamos aguardar Vamos ter paciência Aí Tá caindo ainda Eu achei que Se fosse parar Por aqui Nessa região Aqui Eu acho que Pode dar certo Não tá ruim não A entrada foi boa Um ponto bom Uma região boa Só resta funcionar Né Preparar aqui Já tá o seis lá Uns 20 segundos Mais longos Acho que deu E agora vamos aguardar Mais um pouquinho Olha pessoal Poderia aproveitar Fazer essa venda Aqui nessa região Nessa região mesmo Aqui Fazer uma venda A tendência está aumentando E a tendência é de queda No gráfico de 15 minutos Vamos ver no gráfico horário Como é que tá Não Vou ver aqui desse lado No gráfico horário Vou pegar aqui Vamos deixar ali Nos 15 minutos O gráfico horário Também Era pra fazer Venda aqui Olha que bonitinho Gosto bem do horário Tá Pegava 450 455 450 euros Até agora É Infelizmente Falou pra vender aqui Mas eu só teria vendido Aqui E explico por que Porque a tendência Começou a apertar Daqui pra frente Tá Não tava ruim a tendência Vender aqui Também não tava ruim Não Tá Porque tá vendido Lá em cima Estava bem melhor Mas Infelizmente Não foi o caso Então Paciência Vamos ver aqui Se tem mais alguma coisa Aparecendo Por enquanto não Já já Vamos ter aqui Talvez aqui Talvez aqui Vamos esperar um pouquinho mais 56 minutos de vídeo Vamos esperar um pouquinho Mais uma entrada só Muito bem senhores Agora com um pouco de ruído De fundo GBPUSD Querendo dar uma venda Chegando numa região De suporte A média de lado Isso aqui é um problema Pra gente fazer alguma coisa Vamos ver se tem alguma coisa Melhor aqui Pior é que não tem Não tem Aqui ó Aqui talvez Que beleza Muito melhor que lá Eu acho Se vier pra baixo Eu vou fazer Não veio agora Nessa vela Pode ser que na próxima Se não voltar Daí Pode voltar Tá vindo Tá vindo Olha aí Prefiro aqui Tem suporte aqui Tem suporte aqui Eu sei que eu posso Correr atrás Até aqui embaixo Mas que pode dar certo Tá Então Vamos tentar Peço perdão Pelo barulho Que vocês estão ouvindo A faxineira Tá passando O aspirador Na casa E eu tô até Com a porta Fechada aqui Mas esse barulho É uma coisa de louco Eu não sei como é Que fabrica um aparelho Que faz tanto barulho Deve ser proibido Isso Olha Eu podia fazer Antecipar A compra aí Não é nem vender Quase que eu vou de vender Antecipar Porque ele tá bem na região aqui Mas tá querendo Ir mais pra baixo Vamos esperar Estressar Mais um pouquinho A gente pode Às vezes Adiantar um pouquinho A compra Mas não muito Me fiz Vamos lá Comprado Aproveitar Que tinha Essa linha aqui Vamos colocar ali E vamos passar O nervoso Aqui agora Estou vendo Que ele pode vir Até aqui Até depois Da média Mas eu duvido Que vá Se eu não tivesse Se eu não duvidasse Eu não teria Feito essa compra São situações Que podem acontecer Eu tô ciente Disso Sei quando Trabalho aqui Com esse setup Tem que estar Ciente disso Nossa Tá vindo aqui perto Vou preparar aqui Já tá preparado Um seis lá Eu não olhei o horário Mas com essas barrinhas Aqui a gente também Consegue ver Se eu mudar Vou mudar o horário Lá depois Pra vocês verem Que dá pra perceber Quando tá errado Não Enfraqueça agora Não Enfraqueça agora Não Enfraqueça Agora Mais um gain Mais um gain aí Vamos pra 134 Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Olha lá Tá Perfeito Então agora Eu vou mudar o horário Aqui pra vocês perceberem Olha como a barra Fica longe Uma da outra E bem distante do preço Tá Então Por isso que tem que ser Este horário aqui Tá bom Pra estratégia funcionar Senão Não vai funcionar Então quando vocês entrarem Abrir o gráfico Abrir o gráfico E de repente Você abrir o gráfico E Isso aqui tá aqui Você vai falar Opa Não vou fazer Alguma coisa errada Aí vocês vão Atentar aqui no reloginho E vão vir pra cá Certo Então é isso aí Eu acho que Essa reentrada Foi boa Essa reentrada Não Essa última entrada Foi boa Eu vou parar a gravação Por aqui E volto amanhã Se tudo der certo Tá bom Foi só pra demonstrar Eu quero chegar Aos 150 155 Na verdade Estão me cobrando 5 cada vez Que eu transfiro Será a quarta Transferência Esta semana Tá bom Então desde o dia Primeiro Tá aqui Praticamente Duas semanas Porque aqui Começou aqui Quinta Sexta Depois teve uma semana Inteira E essa aqui Inteira Vai se completar Amanhã Meio mês Meio mês Eu fiz 600 reais Tá certo Se essas duas Claro que Eu tive sorte Uma entrada Que eu dei Com 125 Ganhei 111 Que não era pra ter Entrado Eu lembro lá pra trás Não lembro quando A semana passada Não foi essa semana E Estava nos vídeos Anteriores Aí E ok Então vamos lá Em vez de ganhar 450 no mês Eu ganho 600 Ou 750 Tá certo É isso aí pessoal Então por hoje é só Bons trades a todos E amanhã eu tô de volta Deixe seu like aí Abraços